Chegou a hora que eu tenho que ir pra faculdade, mas depois eu vou voltar, como sempre, mas... E o relacionamento de vocês hoje vai ficar como? Porque ela vai ficar... Então, essa foi a complicação, entendeu? Entendi, então vocês vão terminar. Ah, ó. Salva o barco, 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 salva o barco. Já era, eu perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi. Ah, não, Duque, vai aí, Duque, quando eu tava indo, eu falo aqui. Vai, 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 vai. Aqui, tá prendendo. Puxa aqui. Sai. Eu tô tomando um banho, Duque. Ai, Duque, não. Chega na frente, Duque. Na frente, Duque, eu vou te jogar na frente. Já era, já era. Já era, era uma vez. Eu cumpri meu desafio... Nossa senhora, peraí. Eu cumpri meu desafio ontem, pra quem não viu o vídeo que saiu ontem, eu basicamente passei a noite, esse barco de papelão. Só que eu saí na emoção de manhã, tipo, de só querer sair e eu esqueci ele na piscina. Aí o tempo não colaborou muito e acabou com o barco, mano. Acabou com o barco. Maravilhoso barco, a gente podia te ir em um dia de sol, tá? Não, isso é bem triste, mano, eu dormi nele, eu tinha uma afinidade com ele já, mano. Só um ponto bem importante, esse mundo eu tava... Pior que tava. Pior que tava. Agora não funciona mais. Não, a gente deixa ele no sol um pouquinho pra secar e tentar fazer... Que sol? Quando apareceu... Se tem uma coisa que não tem aqui agora é sol. Quando apareceu o sol, é... A gente tá aqui descansando um pouco, a gente perdeu tudo. Eu vou indo, galera, que eu tenho uma viagem pra fazer, daqui a pouco, pegar mais coisas e daqui a pouco eu tô de noite. Só bagunça. A gente acabou de voltar de viagem, a gente tá tendo viajado de novo. É, o que que acabou é essa, Igor? Encontrou a minha mãe, né, faz cinco vezes que eu não vejo ela, ela vai estar em Miami, tão pertinho. Ele sai de Apolo Beach, vai pra Miami, a vida tá ruim mesmo, né? Faz mais de um ano que ele não vejo meus pais. É, então também não. Eu passei em férias, galera, eu passei 30, quase 30 horas. E lá se vai, já está indo embora, pra mais uma viagem, parabéns. Eu tô preocupado. Com o quê? Quem vai dirigir? Olha só, eu não tô preocupada com o caminho, eu tô preocupada com lá mesmo. Você já foi dirigindo pra algum lugar longe, tipo uma highway, Miami, algo assim? Pra onde? Minha faca é mais. Ficou a familiar de quanto tempo? Miami é quatro, só quatro vezes mais o tamanho, a distância, cara. Você vai com ela dirigindo o carro do Flow Kick, que coisa maravilhosa. Ué, você sumiu com a cena do crime. Qual cena do crime? Ah, porque tava faltando copo em casa. Não, esse aí não. Caramba! Cadê o outro? Ah lá, marginal, mano. Mas eu posso tirar, eu tive que fazer de ontem à noite, porque Dona Brooke, minha namorada, usou esse copo. Tecnológico, mas por que dar com um copo de plástico e tal? Tá com o de vidro, né? O de vidro no carro tá ótimo. Caramba, quem diria, hein? O que você vai fazer em Miami? Eu vou pegar um dos seus passaportes, porque o cara é na internet, não. Você pegou as coisas que eu te pedi? Peguei, sim, vou pegar lá, pra mostrar que você é espanhol e tudo mais. Mas tá levando as coisas também. Sim, sim, senhor. Eu vou encontrar minha mãe depois de cinco meses sem ver ela. Uhum, muito bom. E aí eu volto domingo. É um bom momento esse. Bom momento. É um ótimo momento. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Eu vejo vocês no vlog ainda, porque eu vou gravar de lá pra vocês verem em Miami. Vai gravar com o quê? Com a câmera que eu tô levando. Que câmera? Com o iPhone. Tu vai gravar com a câmera? Eu vou com o iPhone. Tchau, cara. Boa viagem. Não morra no caminho. Eu queria dar um oi, porque eu fiquei fora da câmera. Todo esse take aqui. Eu fiquei bem isolado. Eu tô bem triste. Tchau, Igor. Isso é mais, né? Valeu, amigão. Valeu. Tchau, caramba. Espero voltar vivo domingo, galera. Qual a senha do banco, essas coisas, pra deixar claro? Eu vou mandar tudo por mensagem aí, pra se eu não voltar, vocês têm acesso a tudo. Beleza. Boa viagem. Muita fé. Tá preocupado? A seta não funciona direito, mano. São quatro horas de highway, mano. O carro faz um barulhão. Amigo, boa viagem. Tchau. Valeu, boa sorte. E lá eles estão indo embora durante três dias, dois, sei lá. Eita, nossa senhora. É muito alto o meu carro. É bem barulhento. É o V8, né? Por dentro, não, que isso. É o Biturbo? Por dentro ele é mais tranquilo, mas por fora, que isso, vai, 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 vai. Quatro horas de volta, eles estão indo pra poder encontrar a mãe deles, tal. Uma viagem familiar, mas... Espera aí, o que ele tá falando? O que ele tá falando? O que que foi? Quê? É exatamente isso que eles estão pensando. O que que foi? Tchau, pode deixar. O Cê das lindas é só negochau.com, pessoal. E como eu tava falando, vai ser uma viagem pra encontrar a mãe deles, depois de muito tempo. Aproveitar um tempinho com ela, mas o que eles não sabem é que eu tenho um segredinho, uma ideia guardada pra eles. Quando eles chegarem lá. Muito bom dia, pessoal. Tamo na manhã aqui agora de outro dia pra poder fazer uma parada muito do lado pro vídeo de hoje. Como vocês puderam ver, o Igor foi pra Miami passar um tempo com a mãe dele e tal. Curtiu os dias em família. E ficou aqui em casa eu, Filipão e Mikael. E a gente ficou pensando, o que que a gente pode fazer hoje de diferente e de legal pra vocês? E aí, por que não voltar hoje a estudar? Vai ter aquela saudade da escola, de estudar. Eu já me formei tem uns 3, 4 anos. Não estudo tem muito tempo. E a gente decidiu, eu, Filipão e Mikael, voltar pra escola. Essa era, a gente vai estudar hoje, a gente vai pra uma aula, estudar. Porque eu não sei, a gente só vai. A gente achou que podia ser engraçado, vocês verem nós 3 estudando, a gente vai pra escola, estudar, nós 3. Faz tempo. Isso não faz o menor sentido, mano. Isso faz todo sentido. Não, isso não faz o menor sentido, a gente vai estudar, mano. Não tô zoando, já vai pra escola. Os 3 alunos agora de manhã, já tem uma aqui. Caramba, eu já deixei minha bolsa com o meu material de escola lá no quarto, eu vou pegar. Pega lá. Você tá pronto, vocês? Eu que tô pronto pra faculdade, não, gente. Eu tô de frede essa vez. É escola? Escola, né? Minha mochila tá aqui. E pra quem não tá acreditando é sério, nós 3 vamos estudar, a gente vai ser o grupinho do fundão. Mentira. É, tá aqui, ó. Quero ver tudo preparado. Material escolar. A gente vai ser a galerinha da frente ou o grupo do fundão hoje? Fundão, lógico. Fundão, né? O Filipão é o meio da frente, eu acho, mano. Vai ser o meio da frente, eu acho que você tá lá na frente. O Filipão vai ser o primeiro lá, mano. Vou ficar lá na frente, eu não consigo, eu faço muita pergunta. Mas será que a gente vai conseguir entrar, mano? Como é que é? A gente vai estudar hoje, confia. Tá. Confia em mim. Tudo certo. Chegamos, pessoal, na escola. Olha que coisa boa. Empolgado pra aula? Todo mundo animado? Uhul. Engraçado. Isso é bem engraçado, né, mano? Faz 3 anos, 4 anos que eu me formei na escola e a gente já tá voltando aqui. Se você formar 4, me formei até um pouco mais. Quando eu desboa? Fazem 7 anos que eu terminei. Dá pra fazer uns 5 anos que eu acabei a escola também, já. Eu quero dizer o ensino médio barra. Dá pra ser professor, já vão perguntar se eu sou o professor, se eu sou o professor. Mr. Felipe? Mr. Felipe é você. Animado e empolgado pra esses dias de aula aqui, mano? Essa coisa mais aleatória que eu já fiz na minha vida. Estamos chegando na library. Aqui por acaso é uma biblioteca? O que que é isso? A gente vai começar já de cara a ler uns livros, né? Eu acho que era bom a gente dar uma olhada num livro antes de ir pra aula. Eu prometo que eu tô bem nervoso, mano. É muito tempo que eu não faço isso. Pode entrar aqui? É, mano. Pra ninguém ver, a gente vai passar ali, ó. Será que isso é detector de metal? Eu não sei. Acho que é detector de metal. O que que é isso? É que é Comprer Lab. Caramba, mostra o laboratório aí. Também é Comprer Lab, pessoal. Eu não devia estar aqui. Vamos subir pra biblioteca. Comprer Lab, como vocês podem ver. Deixa pra galera que não tem computador, tá ligado? Aí usa o da escola, assim. Você é entendido, né? Ah, eu estudo, né? Entendi, cara. Entendi, pelo menos, né, Ziz? Biblioteca, pessoal. Tem uma coisa que não pode faltar. Beber uma aguinha, né? Aqui nos Estados Unidos, White Zone. Tipo, cada andar tem uma parada de silêncio. Tipo, o terceiro andar tem que fazer mais silêncio que o segundo. Sério? Eu tô totalmente novo, pessoal. Eu tô perdido. Os deus estão me explicando aqui. Eu não sei como funciona. Não pode ser lá aqui. Ninguém falou de câmera. A gente vai pra lá de quê hoje, por favor? Eu nem sei. Eu não tenho ideia. Eu quero aprender muito matemática hoje. Um homem velho fez o mundo com tudo. Ele fez de tudo perfeito. Exceto que ele colocou o homem em um lugar e a mulher no outro. Distante. Ou seja, a distância em um lugar ruim. E eles viveram separados por um tempo. O homem e a mulher fizeram exatamente a mesma coisa. Os dois tinham búfalo jumps. Acho que tu não pode levar isso. É, não pode. Tem link da check-out. Estamos partindo aqui agora pra onde? Tá na nossa aula real? É de matemática. É de matemática? É matemática real? Eu já perguntei onde era aula de matemática. Falei que eu tava atrasado pra aula. Ele já me falou que era esse bloco. Mano, a gente vai pra aula, mano. Seria muito bem da hora nós estermos estudando juntos. Tipo, real. Que pena que é por um dia, porque eu tô com uma saudade das bolas que não estão entendendo. Começa daqui a pouco eu tô com uma saudade. É, a Bia também começa daqui a pouco, né? Vamos aprender um pouco sobre o sistema cardiovascular, o sistema vasculatório. Brasileiro ou não? Cultural. Sistema vascular. Cultural. Como você pode ver aqui, temos aqui o número 186. Sabe o que é isso? É a vértebra 186. É certo, exato. É pra quê? Ela corre a gordura do corpo. Hum, você come aqui, ela desce pela garganta, passa por aqui e vai direto pro... Soba. É onde sai a sua merda. É pra cada coração tem uma coisa que liga ele. O quê? O seu é a Karol, o dele é a banana e o meu são os niggas. O que? Vai dar DR mais tarde, tenho certeza absoluta. Infelizmente, pessoal, falhamos na missão, porque a gente veio estudar com muita vontade e convicção. Só teve um pequeno problema, que hoje não tinha aula. O pessoal tá de férias, então a gente ficou sozinho pela escola, rondando, sem fazer absolutamente nada. Olha que triste. Acabei de chegar aqui em casa agora, pessoal. Depois de um dia muito cansativo, corrido, que não deu tão certo. Mas tem uma pergunta que eu tô muito curioso pra fazer pra uma pessoa. Na real, pra duas pessoas dessa casa. E eu quero saber qual vai ser a resposta e a solução delas. Uma delas se encontra aqui, se escondendo. O que você tá se escondendo? Eu tô muito feia. Ah, normal. Eu tô feio. Eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você tá com o Mikael? A gente tá bem. Eu vi que saiu um vídeo no canal dele, antes que vocês estão namorando. Não, na verdade, você viu o vídeo? Não, não assistiu. Eu só vi a pergunta no título. Então, não. O que você falou? A gente não tá junto? Olha, é tipo... É complicado. Ah, você tá tão complicado. Mas tá tudo bem? Não, tá tudo bem. E eu ia perguntar. Você sabe que ele vai embora? Sei. Sabe o dia que ele vai embora? E aí? E aí? Ele vai embora? Você dá a dizer? Ué, ele vai voltar. Quando? Novembro. Isso é o que ele diz. Ele já falou que vai morar na sua casa, mas três vezes nunca morou. Eu não sei, então. Você vai confiar nele? Você não tá pensando sobre isso, vai ficar triste, essa despedida. Não, eu tô sentindo muito impressionada. Eu tô sentindo muito impressionada. Por quê? Porque tem uma câmera na minha cara, eles estão fazendo várias perguntas. É porque a gente tá curioso pra saber disso, entendeu? Não, eu vou ficar triste, eu vou ficar bem triste. Você vai chorar na frente dele? Não, ok. Você já conversou com ele disso? Já. Você conversou mesmo? Já, sim. Você se importam de conversar na frente da câmera juntos? Fala com ele. Eu vou lá falar com ele, então. Porque eu quero ver como é que vai ser o desenho ou a lá dessa história. Aí o Mikael indo embora, a Carol ficando aqui. Eu quero ver qual é o lado dele da história. E aí, Major? Fala, meu conterrâneo. Tudo certo? Tranquilo? Posso fazer uma perguntinha? Tem um minutinho? Claro, pra você eu tenho dois minutos, três minutos, se quiser. Então, eu tava lá falando com a minha irmã e eu perguntei pra ela. Como é que vocês estão? Juntos estão bem e tal? Do nada, sim, mano. Eu tava querendo saber, perguntando pra ela. Ah, tranquilo, né? Conhecendo aí. Deu pra dar uma explicada melhor, assim, como é que tá rolando e tal. Se vai rolar oficializado ou não. Entendi, esse é o ponto. Oficializada ou não. Esse é o ponto importante. Você vai embora. Já revelou assim de prazer. Já falei que você vai embora. É, pessoal, eu vou embora, né? Quem não me conhece há um tempo aí, eu faço faculdade na Liberty Universe, lá na Virginia, um pouco longe daqui. E essa foi a vez que eu passei mais tempo na Nego House. Eu não sabia quanto tempo eu ia ficar, mas deu o quê? Um mês e meio, quase dois, né? Quase dois meses. E chegou a hora que eu tenho que ir pra faculdade, mas depois eu vou voltar, como sempre. Mas... E o relacionamento de vocês, vai ficar como? Porque ela vai ficar. Então, essa foi a complicação, entendeu? Eu ia revelar isso mais pra frente, só que você já... Já joguei a merda no ventilador. Já jogou no ventilador. Mas é isso, mano. Tem coisa na vida que não dá, entendeu? Eu vou voltar pra faculdade, vou ficar distante e tal. Mas é complicado. E vocês já conversaram sobre isso? Estamos conversando, é sempre... Você importa de conversar agora, frente à câmera? De ir lá? Ah, falei o que ela falou pra falar com você. Sério? Aí eu tenho que falar com ela na frente de todo mundo, assim. Ah, quero saber como é que vai ficar. Vamos lá falar com ela? Que isso, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, Ziz. Chega mais, Maju. Com licença aqui, né? Eu quero saber o que vai acontecer. Permissão pra entrar aqui no quarto do Marcos? É, quem vê pensa que vai de permissão, assim, né? Que isso? Que isso? Até parece. Como é que vai ser quando ele for embora? Ele vai embora. Então vocês estão cagando um pro outro, né? Não, não é bem assim. Não, não é bem assim. Não, é tipo, ah, então ele vai embora. Não, só tipo, não... É complicado, né? É complicado, ninguém entende, entendeu? É difícil até pra gente entender quanto mais explicar. Entendi. Então você vai terminar. Ah, ó... Mas pra terminar, não começou pra terminar. Vocês estão, não. Vocês estão tendo alguma coisa. Não é namoro. Mas tipo, se ele voltasse, aí... E se ele não voltar? Ele não voltou. Você vai terminar com ele? E aí, ela já tá deixando claro que se eu não voltar, ela vai arrumar outro. Eu não falei isso. É bem isso. É bem cara dela fazer isso. Não, a minha cara não ter relacionamento à distância, entendeu? Isso não vai acontecer. Resumindo, ele tá indo embora, vocês não vão ficar mais juntos. Ah, não. Caramba, já... De que, mano? Eu não tive nem tempo de raciocinar. Não, é um pouquinho de boa. O que a gente vai fazer? Olha, eu sou muito da base, assim, do que for pra ser, será, entendeu? É, eu também. Então, eu acho que tá tranquilo. A gente teve um momento de se conhecer assim e tal, né? Mas... É complicado, mano. Eu tô percebendo que os dois estão bem confusos quanto a isso. Vamos ver o que vai rolar nessa história toda. Pelo que eu conheço... Eu não vou dar opinião. Dê como é que o Mikael falou, o que tiver que ser, será? O que tiver que ser, será, mano. Eu acho que tudo tem um propósito, entendeu? Deixa a vida me levar, pessoal. Se vocês continuam esse vídeo, explode lá que vai dar aquele apoio. Porque aconteceu bastante coisa, foi a maior doideira. E o Light, pra eu voltar? E o Light do quê? Pra eu voltar pra cá, pra morar. E, pessoal, esse cara, ele vem pra cá toda vez. E ele toda vez volta pra faculdade. Faculdade importante e tal, tudo mais. Mas já tá acabando agora. Só que a gente quer muito que ele more aqui. Ele tá quase se formando. A ideia é ele vir morar. Só que pra gente, quer saber se vocês querem também. Pessoal, vocês querem que o Mikael more aqui? Deixa muito, muito like mesmo. E aproveita e se inscreve no canal dele, que só tem vídeo da hora lá também. Ele ainda tem alguns dias aqui em casa, vamos gravar bastante coisa. Mas, infelizmente, daqui a pouco chega a hora, né? E eu vou estar fazendo vídeo na faculdade também, né? Mostrando um pouco pra vocês. Vai mesmo, eu confio em você. Vou, vou, vai ser top. Prometo você. Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo se inscreve no canal do Mikael agora pra dar aquele apoio. E outra coisa que eu queria falar, o vídeo da escola tem que rolar ainda. Tinha que voltar a estudar. Vai, a gente vai ensinar que a gente vai mesmo? A gente podia ir algum dia. A gente vai, sim, a gente tem tempo ainda. Porque a gente falhou hoje porque não tinha aula, tá de férias ainda. Mas o ponto é voltar na escola e estudar. Eu quero ter uma aula de matemática daquelas. Top. Nossa, mano. Seria bem engraçado, mas de inglês também. Seria bem legal. Vai ser top. Mas é isso, pessoal. Deixa o like nesse vídeo pra dar aquele apoio. E se inscreve pra se tornar um Igor, porque é vídeo novo todo dia aqui nesse canal maravilhoso, pessoal. E a gente vai ficando por aqui. Um beijo, já que você ama vocês. Já que eu não tenho o Igor, né? Um beijo, Miguel, que também ama vocês. Eita, cuspe. Até amanhã e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho